Fala galera, Rafa Mito na área, trazendo pra vocês a continuação do Mortal Kombat XZ, beleza? E hoje nós vamos trazer pra vocês o capítulo 10, o Raiden, beleza? Se eu não me engano, são 12 capítulos pra zerar, beleza? E é isso aí, já aproveite pra dar aquele like maroto aí pra ajudar a gente aqui no canal Se não é inscrito, se inscreva e vamos lá! Mito, sobe a vinheta! Vamos embora! Raiden! Olha, esse é o Borraichou! Estrenou o Liu Kang! Raiden! Raiden, meu velho amigo! Mestre Borraichou, estou muito feliz em vê-lo Borraichou! Há muito tempo, sim, muito tempo Nós, velhos guerreiros, temos que ficar juntos, não é? Com certeza Eu presumo que as recentes circunstâncias causaram a sua chegada Sim, sim Estou preocupado que Shinnok possa voltar Estou tentando contatar você Eu temia pelo pior Quando Kano roubou o amuleto de Shinnok Ele deixou uma armadilha Para desarmá-la, tive que viajar a muitos mundos estranhos Eu preciso me recolher para a câmara do Jinsei Recuperar minha força Então você está perto de recuperá-lo O amuleto de Shinnok Eu não sei Desativar a armadilha de Kano exigiu toda a minha atenção Quando eu rejuvenescer Vou falar com o General Blade Se apenas tivéssemos destruído o Shinnok na última guerra Se pelo menos ele fosse mortal É, o Shinnok é imortal, cara Então não tem jeito Acho que o Radiant também é Radiant Wilder God Que beleza É como olhar para os próprios deuses ancestrais Eu só espero que nós possamos usar essa crise a nosso favor Mas como? A magia de Quan Chi aprisiona as almas de muitos amigos queridos Capture-o e poderemos forçá-lo a libertá-los Liu Kang e Kung Lao recuperados Eu acho que é possível Enquanto o Quan Chi estiver vivo Ih, o Quan Chi morreu Eu lamentei muito perder as almas de nossos camaradas para o mal do submundo Kung Lao e Liu Kang Eles eram como filhos Eu moverei céus e terra para trazê-los de volta para a luz Hum, isso pode ser uma boa dica do Mortal Kombat 11, hein Como disse o Mestre Boraito Os Mestres Shaolin estão naquele navio Boraito disse dois navios O outro desembarcou Precisamos determinar o seu destino Eles vão falar Garanto isso Sem métodos extraordinários, Kung Lao Atacaram a Academia Wuxi Mataram o Mestre Wen Mesmo com os Takatanius Há limites que nós não atravessamos Sim, Lord Raiden Ainda não acredito que Shao Kahn ordenaria um ataque tão ousado Isso mostrou a vulnerabilidade do plano terreno Shao Kahn sabia que não teria escolha a não ser concordar com o novo torneio Liu Kang derrotou o Shang Tsung Ele vai vencer Shao Kahn Em boa hora, Kung Lao Primeiro libertaremos os Shaolin Estão todos a bordo? Esta aqui vai partir com a maré Estamos prontos Shao Kahn exige que os reféns não sejam feridos Seus ferimentos não são fatais Eu espero que sim, Baraka Por você Por você também Baraka Seus ferir Irá responder a mim Bom, eu lembro que eu jogo bacana de Raiden Vamos ver O Liu can ria É fácil assim vencer os Takatanius Raiden Raiden é um cão, mano Eu acho que esse teletransporte é pra baixo e pra cima Ameaças vazias, Raiden Você não verá o torneio Bom, Martinho Que é pra te deixar de ser trouxa Esse golpe é muito bom, hein Cara, como é que faz aquele Tem um golpe muito bacana aqui, hein Dele Voa elétrico Trás, frente Ah Eu tava fazendo, hein Olha, é muito top esse voo Tem esse combo também Que é bom Ô, louco Toma aqui Que é pra te deixar de ser trouxa Oh, eu nem usei o voo Agora tá, acho que o Raiden é muito forte, cara Vai voltar para os descampados sem prêmio algum Raio-x do Raiden é muito firme, cara Olha, o Raiden queimou os bichinhos tudinho Ah, agora vamos ter uma luta interessante Toma um choque aí, ó Trouxa Ah, eu apertei de ofender Toma, trouxa Toma, mate Não provoque um deus Olha, como é que eu faço esse negócio de jogar ali Por um lado, por outro É só apertar o R Mas aí gasta um coisinha, ó Oh, caramba Pô, o por baixo é sacanagem, né Toma-te Olha, o raio-x do Raiden é muito top Destruí a menina Quando um deus fala, ouça-o Olha, é um mito, Raiden É um mito, Raiden Deixe-nos libertar os que estão neste navio E irão encontrar o segundo navio Pra onde vai, Lord Raiden? O torneio começa em breve Juntem-se a mim assim que puderem Vamos conseguir, Lord Raiden Sobre isso, eu tenho certeza Abre o raio-x do Raiden Olha, irmã-mãe É muito louco esse cara, cara Raiden é muito bom, cara Abre o raio-x do Raiden O Raiden vai ter que lutar com eles todinho E mais um dos seus aliados será meu Quando ele morrer, eu tomarei sua alma Você não conhece o poder dele Sua alma não pode ser dominada Devemos matá-lo, Lord Shinnok Ainda não Ele vai testemunhar a minha conquista deste mundo Então eu vou aprisioná-lo Como ele fez comigo Eu não contaria com a vitória prematuramente Eu já venci uma vez, Raiden Oh, fera É, eu vou estar com esses cinco aqui mesmo Sozinho, fera É, contra o Liu Kang é sacanagem Kung Lao, mano Porra, estou maltratando o Raiden, fera Oh, Raiden é um mito, né? Sobrou o Kung Lao Kung Lao, desista Eu sigo a Shinnok e ao sub-mundo Porque Shao Kahn assassinou você Algo que você deixou acontecer Não serei tão complacente com sua morte Vamos lá Enfrentar o Kung Uh, caramba Porra, ele defendeu o Raio-X, hein? Agora ficou difícil, hein? Bora tentar vencer sem o Raio-X Ai, caramba É, mano Kung Lao, é monstro Mas o Raiden venceu Toma, uma trouxa Toma-te Toma-te Mas o Raio-X Tem que servir, hein? Mata, mata, mata Olha quem morra Morreu É, cara O Raiden é muito top Ué, eu vi um Shaolin ali Um monstro Opa, agora o Liu Kang Os dois filhos de Raiden Os dois caras que a gente treinou Pra vencer o Mortal Kombat Treinou não Orientou, né? Mais visões, Raiden Você ainda vê o futuro? As visões se foram Mas eu sei o que vai acontecer Por obra sua Me colocaram aqui Um acidente Que me assombra Até hoje É, agora é o Liu Kang Eita, que deu um bug Legal, hein? Toma, trouxa Beleza Beleza E defender o meu ataque Raiden Até agora O lutador Melhor me dei bem, né? Eita Eita A mais que você pode tosti uma pena que nossos caminhos nos trouxeram até aqui uma pena em Raiden ta ferindo Raiden se devorar é nojenta mano eita nois hein Shinnok ta chegando ai no Jinsen ah se não me engano ele fica corrompido ele fica tipo um tipo um demone uma coisa assim você não vai no Jinsen Shinnok caramba caramba eita que agora o bicho vai pegar é subzero o bicho pegou o Shinnok vai virar um monstro ai mano o Shinnok vai virar um monstro ai mano o 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